As brincadeiras têm os dias contados nos morros e comunidades carentes das grandes cidades do país. Não há tempo para ser criança ou adolescente. Quem convive tão de perto com a pobreza e a violência, aposenta cedo a inocência. Nós só temos medo de Deus, não temos medo mais de ninguém, só de Deus. Primeiro assalto, o pau foi invadindo o mercado. Desde os 9 anos eu já estava roubando a milhão. Ninguém dá nada para nós, não tem que correr atrás. Ninguém dá nada para nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.